Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu e a tia Letícia vamos fazer uma coisa muito legal, que vai ser uma delícia. Adivinha o que é, tia? Temos frutas. Salada de fruta! Isso, salada de fruta. Mas antes, vamos contar quantas frutas vamos precisar para fazer a nossa salada. Tudo bem? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos usar cinco tipos de fruta. Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco. E que frutas são essas, tia? Vou mostrar para eles. Essa é a maçã. E essa, vocês conhecem? A manga. É uma delícia a manga. Essa, vocês conhecem essa fruta? Mamão. E esse aqui? Essa eles conhecem? A banana. Laranja. E qual é essa? Laranja. Laranja. Bem, agora nós vamos precisar da ajuda da mamãe e do papai para picar essas frutas. Mas antes, o que temos que fazer? Limpar as nossas mãos. Deixa bem, limpar as nossas frutas. Muito bem. Agora a mamãe e o papai vai cortar as frutinhas e a tia Letícia e a tia Fran vai cortar aqui também. E aí, turminha, conseguiram cortar as frutinhas? A nossa fruta picadinha ficou assim. Cortamos a maçã, cortamos a banana, cortamos a manga, cortamos o mamão e esprevemos a laranja para fazer um suco delicioso, para ficar gostosa a nossa salada de fruta. E agora, tia Fran, o que vamos fazer? A melhor parte. Vamos comer! E vamos comer tudo, hein? Vocês conseguem colocar dentro do potinho? Com a ajuda da mamãe, consegue. Vamos lá? Ficou uma delícia, tia. Ficou delicioso. Chama todo mundo para comer sua salada de fruta, tá bom? Um beijo, tchau!